Churrascão! Churrascão na obra! Mais um ganhador que fez a inscrição através do nosso portal, que é o rcn67.com.br e hoje a gente vai, aliás já está bem adiantado já aqui, viu? Nós chegamos aqui, a churrasqueira já estava até acesa, o pessoal já estava animado, afinal de contas é sexta-feira, praticamente dia de pagamento e o Antônio foi o sortudo, Antônio mais uma vez, parabéns meu amigo! Obrigado, viu? Só tenho a agradecer a vocês, viu? Rapaz, final de semana já está garantido aqui no Churrascão. Opa! Aqui, já estamos com o churrasqueiro acesa, cervejinha ali do lado, tudo pronto. Fiquei sabendo que você ficou feliz demais quando a gente ligou para você e falou, Antônio, você ganhou o churrascão na obra hoje! Como é que o cara não fica feliz? Também sexta-feira, o churrascão na obra, a segunda vez, bom demais! Tá certo, é isso aí, por isso que a gente veio aqui, olha, acredite você também, porque o Antônio é a prova viva de que a gente entrega para você toda sexta-feira, viu? Presente da Cultura FM e da TVCHD, nós vamos entregar na sua obra também o churrascão, tá aqui, ó. O pessoal já está lá tratando a churrasqueira com carinho, beleza uma coisa, e a cerveja está gelada? Muito gelada, bem geladinha na hora. Quando é de graça? Melhor ainda, aí que é bom. Tem outro sabor? Não tem não, viu? Não tem sabor melhor do que esse não. Olha lá, aí está chegando. Aí está chegando mais gente, está chegando lá, está chegando lá, olha lá, dá uma olhada lá, chegando, ó. Olha lá, está chegando mais gente que já veio ajudar também aqui, veio ajudar para tomar aquela geladinha, para comer uma carninha aqui no churrascão na obra. E eu estou vendo que o pessoal aqui trabalhou na sexta-feira também, aliás, final de ano já chegou. Dezembrão está aí, faltando apenas, hoje é dia 3, faltam apenas 22 dias para a gente comemorar o Natal. Quer dizer, dá tempo ainda de você participar esse ano, da gente entregar para você de presente esse ano. O churrascão na sua obra também é super fácil, viu? Faça a sua inscrição, manda a sua mensagem, porque toda sexta-feira a gente vai estar presenteando você. Aliás, por falar em Natal, está chegando Natal. Vocês vão parar daqui a quantos dias? Dia 23 nós para. Dia 23 só? Só. E fica até quando? Até dia 2? Nada, dia 26 nós voltamos a trabalhar. E aí depois descansa ou não? Descansa, aí trabalha até o dia 30 e volta dia 2. Tá certo, é isso aí. E quando a gente está aqui dando um presente assim, fica bom demais. Deixa eu ver, como que é teu nome? Denner. Ô Denner, o Antônio presenteou você hoje? Ah, tinha que ser, né? Pegou nó de surpresa aí na obra, na hora que ele falou, não acreditei muito não, mas estamos aí agora. Era história de pescador? Ah, eu achei que era história de pescador. Só pega lobô, então tem que acreditar agora. Pega mais nada, só lobô mesmo? Só lobô, só lobô, não pega nada. Camarão de vez em quando? Camarão só comprado. Pois é, mais um Churrascão na Obra que você está acompanhando aqui pela TVCHD. E ó, semana que vem pode ser você o ganhador. Super fácil, né? Você vai mandar mensagem pra gente através da nossa página no Facebook ou no nosso Instagram. Enfim, procura Cultura FM TVCHD ou também pelo nosso portal que é o rcn67.com.br. Lembrando e agradecendo mais uma vez ao Porto de Areia Nossa Nova Esperança, Porto de Areia Nova Esperança, na Clodoaldo Garcia 3173, na saída pra Campo Grande. Dubai Conveniência, Avenida Filinto Miller 1684, ao lado da Tabacaria Dubai. Arara Azul Materiais para Construção, na rua Bruna Adelaide 4062, RKM Máquinas. Aqui tem soluções, Tietê Materiais para Construção, na Clodoaldo Garcia 517 e apoio sempre do Mercado e Açougue Fabio Lanches. Aliás, esse espetinho que você está vendo, você encontra lá no Mercado e Açougue Fabio Lanches, na Egide Otomé, na Vila Alegre. Esse é o nosso Churrascão na Obra, que você está conferindo, vendo imagens. E o próximo pode ser você. Quando você acompanha por aqui, faça sua inscrição através do nosso site rcn67.com.br. Combinado? Semana que vem, a gente pode estar invadindo a sua obra com mais uma edição do nosso Churrascão na Obra. E a gente pode estar invadindo a sua obra com mais uma edição do nosso Churrascão na Obra.